Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. O episódio de hoje chama-se Jovem à chala guarda o noivado e diz assim O seu destino está traçado De nada lhe serve amar Não é tido nem achado Na moça que lhe irá calhar Viva espera, conformado A família anda a negociar Breve, breve estará casado Por não saber contrariar Andou por terra, destroçado O coração que quis desejar Uma mulher do outro lado Linda, de provocante andar Um dia a olhou descarado E descarada ela riu a brincar Ele corou, envergonhado Entrou na loja a trabalhar Foi sem a ter saboreado Nem um beijo a recordar Melhor assim, quase casado Repete e repete a murmurar Dá este desejo por esfriar Que não lhe foi dado a mais Poema, com a autoria de Sara Alfmini Dito por Laura Lourenço Obrigada por espetar O balcão mais próximo do coração O do poema Do céu Muito obrigado 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 Obrigado.